Ah, meu Deus, para aí! Chris, pega a banana. Pega a banana, Chris! Pega a banana! Pelo amor de Deus, pega essa banana, menino! Pega essa banana! Pega a banana! Sempre vista cintos de segurança na sua viagem de carro. Por favor, não perturba o motorista. Para saber mais sobre as animações, cheque o canal a seguir no link na descrição. Não foi feito por mim. Muito obrigada por assistir, se inscrevam no canal e tchau. Um fim de semana para vocês. Ai, meu Deus do céu, essa mulher é maluca! Todo mundo morreu! Acabou! Acabou! Tchau.